E aí, tudo certo? Meu nome é Rodrigo, a gente vai falar sobre as leis de Newton. Foi exatamente assim que o Newton, pelo menos diz a história, que ele entendeu, se deu por conta da lei da gravidade. Claro que teve a parte da macieira, a maçã na cabeça, mas eu prefiro assim, porque o braço já foi um problema em subir em árvore na hora de cair. Aconteceu isso com o braço, acontece. Vamos seguir a aula, vamos adiante? Então, vamos lá falar das leis de Newton. Ô meu, não está funcionando. Não sei se... Meu, está estragado isso aqui, acho que não vai rolar ainda. Vamos lá então, vamos tocar. Aí, agora sim, ficou bom. Para entender as leis de Newton, a gente precisa entender as forças especiais, digamos assim, aquelas forças que vão aparecer normalmente, para a gente poder depois analisar a força resultante e tal, aquela história. Certo? Talvez a mais importante delas, a principal, seja justamente a força que se dá através da gravidade. Foi o que o Newton se deu por conta através da maçã e tal. Bom, o que significa isso? A Terra, no nosso caso, claro, vai atrair os corpos com aquela aceleração da gravidade. O peso significa essa força. Então, o peso vai depender da massa do corpo, né, vezes a gravidade. A massa do corpo que a Terra está atraindo vezes a aceleração da gravidade. Então, a gente vai ter o peso igual a mg. Se vocês olharem aqui, no caso da gente caminhando na Terra, a gente vai ser sempre atraído para o centro da Terra. Tranquilo? Então, o peso que o meu corpo tem aponta para o centro da Terra, porque só existe esse peso porque a Terra está me atraindo. Mas, se a gente olhar numa superfície horizontal, que são os nossos exercícios normalmente, né, um bloco em cima de uma superfície horizontal, a gente vai poder dizer que, olha, eu sei que aponta para o centro da Terra, mas, na prática, este peso vai sempre apontar para baixo. Certo? Essa superfície da Terra, se a gente pegar só um pedacinho da superfície da Terra, que é gigantesca, a gente vai poder dizer que aquilo é uma superfície horizontal. E, portanto, o peso vai apontar sempre para baixo. Tranquilo? Peso é massa vezes gravidade. Então, assim, a minha massa, ela é a mesma aqui, na Lua, em Marte, para onde eu for. Mas vê que a gravidade, não. A gravidade na Terra vai ser o 10, aquele mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, vai ser em torno de 6 vezes menor. Em Marte, vai ser outra. Tranquilo? O meu peso, portanto, vai ser diferente na Terra, na Lua e em Marte. A minha massa, não. Peso é uma força em Newtons e tal. Certo? Outra força importante para a gente analisar é a força normal. Tem duas coisas importantes. A primeira é que é uma força de superfície, de contato. Então, tu lembra assim, se um corpo está em contato com o outro, com a mesa, por exemplo, existe força normal. Se ele não está em contato com a mesa, não existe força normal. A outra coisa importante é essa, é perpendicular à superfície. Então, olha só. Se a superfície é horizontal, a força normal aponta para cima, como vocês estão vendo no desenho ali. Mas se a superfície está inclinada, a força normal inclina junto. Então, a gente não pode dizer que a força normal sempre aponta para cima. Tranquilo? Só aponta para cima se a superfície é horizontal também. Certo? Outra força importante, força de tração ou tensão, é a força através de fios. Então, de novo, é fácil de entender. Existem fios, existem forças de tensão. Não existem fios, não existem forças de tensão. Vê que, olha só, tem dois blocos que estão unidos por um fio e esse fio está esticado, um estaria puxando o outro, digamos. Eu vou ter uma força de tensão que puxa o bloco da esquerda e uma força de tensão que puxa o bloco da direita. A gente vai ver daqui a pouco que isso aí, inclusive, configura o par, ação, reação. Mesmo fio, tem um bloco aqui e um bloco aqui unidos por um fio. Mesmo fio, mesma tração. Módulos iguais, direção igual, sentidos opostos. Tranquilo? O atrito. Gente, existem questões apenas de atrito. Por quê? Porque a gente vai ter aqui um detalhe especial que é a diferença entre atrito estático e dinâmico. Os nomes, mais ou menos, nos ajudam, porque estático significa parado. Dinâmico significa em movimento. Então, a gente vai ter uma força de atrito quando o corpo está parado e outra quando o corpo estiver em movimento. Certo? E isso que está bem grande aqui é o mais importante. O estático é sempre maior que o dinâmico. Aqui está escrito assim, mi estático, coeficiente de atrito estático maior que o dinâmico. Vê que força de atrito depende deste mi, este coeficiente de atrito vezes a normal. Por que tem a normal? Porque para ter força de atrito tem que estar em contato com alguma coisa. Tranquilo? Tá. E o que é o coeficiente de atrito? É, por exemplo, assim, tu imagina aqui, esse objeto vai ser arrastado sobre a minha mão. Ora, este par de objetos vai ter um determinado atrito. se eu quiser esfregar esse mesmo objeto numa superfície de borracha, por exemplo, o simples fato da outra superfície ser de borracha significa que ele vai ter um atrito diferente. Provavelmente um atrito maior do que esse que existe com a minha mão. Por quê? Porque o coeficiente de atrito do par caneta borracha vai ser maior do que o par caneta minha mão. Nosso exemplo é besta, mas é pra gente entender que, por exemplo, um plástico com um aço vai ter um coeficiente de atrito, o mesmo plástico com um concreto vai ter outro e assim por diante. Esse mi significa o coeficiente de atrito entre um par de objetos, o par que está atritando. Como o estático é sempre maior que o dinâmico, aqui está escrito uma coisa que todo mundo sabe. É mais difícil colocar em movimento alguma coisa do que manter em movimento. Certo? tua mãe já pediu pra tu empurrar uma geladeira na cozinha, por exemplo. Quando tu vai colocar em movimento essa geladeira, tu tem que fazer mais força, mas depois que tu põe em movimento, fica mais fácil. Tem atrito, é claro, mas fica mais fácil. Aí um aluno me perguntou uma vez, tá, e se a geladeira tem rodinha? Tá? Vamos adiante, ó. Por exemplo, eu quero mover esse bloco azul e pra direita e, portanto, o atrito aponta pra esquerda. O atrito, ele sempre vai se opor ao arraste. Se eu quero arrastar pra lá, o atrito aponta ao contrário. Sempre, tá? E vamos fazer um exemplo ali, ó. A gente tem, eu defini, que a força de atrito máxima desse objeto com o chão é de 100 N. Certo? Ou seja, o atrito estático é de 100 N. Ou eu venço isso ou eu não coloco em movimento. Tranquilo? E eu tô dizendo também lá, ó, que o atrito dinâmico é 95. Eu defini, eu só tenho que cumprir aquela lei lá, né? O dinâmico tem que ser menor do que o estático. Então eu coloquei dois valores quaisquer ali só pra gente raciocinar. Vamos supor ali, ó, que a gente faça uma F de 50 N. Ora, se eu fiz 50 pra lá e o atrito máximo que existe é 100, não moveu, né? Se não houve movimento, é porque tudo que apontou pra um lado ficou igual a tudo que apontou pro outro, zero a zero. Se eu fiz 50, o atrito fez 50. Ele tinha que manter a coisa parada, zero a zero. Se eu fiz agora 99, o atrito vai fazer o quê? Vai tentar manter zero a zero. Então o atrito vai fazer 99. Ele pode fazer 99? Pode, porque o máximo é 100. Ele consegue fazer 99. O que acontece se eu fizer 101 N, por exemplo? Bom, eu venci o atrito estático, portanto, o bloco entrou em movimento, e se ele entrou em movimento, a gente cai para o regime dinâmico. Então, olha lá, qual é a força de atrito nesse caso? Caímos para o 95. E a partir de agora, está em movimento? Está. Então, qualquer força que eu fizer, fiz 200, o atrito, 95, porque agora está em movimento e o atrito vai ser sempre aquele ali. Perceba uma coisa interessante, se agora eu fizer 99, eu mantenho em movimento? Mantenho. Por quê? Porque agora o 99 está sendo suficiente para manter em movimento, ou seja, está acima dos 95. Olha só, antes de mover, 99 Newtons não fazia nada, não movia. Depois de mover, agora ele mantém em movimento, porque esse 99, ele é maior que o atrito dinâmico, mas antes era menor que o atrito estático. Certo? Tranquilo? Então, isso ali é uma coisa importante, tem que te dar por conta que existem, digamos assim, dois atritos, tá? Um parado e um em movimento. Sobre as leis de Newton, a primeira lei é a lei da preguiça. Tá, não é a lei da preguiça, é a lei da inércia, né? Mas se a gente lembrar disso, a gente vai saber bem o que isso significa. é aquela história, se o corpo tá parado, tende a continuar parado, se o corpo tá em movimento, tende a continuar em movimento. A televisão tá parada, por que é que ela vai resolver a andar agora? Ela andou? Claro que não, por quê? Não houve força resultante sobre ela, ela vai continuar parada. Se um corpo tá em movimento, tá andando em MRU lá, lembra da aula passada? Se o corpo tá andando em MRU e nada for lá aplicar uma força nele, ele vai continuar em MRU. Por que é que tu vai trocar o teu estado de movimento se ninguém for lá te pedir pra isso? Se ninguém for lá mexer em ti pra isso, tá? Isso é a lei da preguiça. A gente vai lembrar o seguinte, se um corpo tem uma velocidade ele vai manter esta velocidade a menos que exista uma força. Então olha só, se o corpo tem velocidade de 10 metros por segundo, vai permanecer até que alguma coisa ocorra a 10 metros por segundo. Se ele tem uma velocidade de 1 milhão de metros por segundo, vai permanecer a 1 milhão. se ele tem uma velocidade de menos raiz de cosseno de teta sobre 24? Vai manter. Se é zero, vai manter zero. Tranquilo? Qual é a diferença? É que zero é uma velocidade especial. Certo? Porque zero significa que o corpo está parado. É isso que está dizendo aqui. Tranquilo? Primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton nos dá essa equaçãozinha aqui, que talvez seja a equação mais famosa da física, talvez mais que aquela do Einstein, aquela do E igual a mc², porque essa aqui a gente consegue aplicar no dia a dia, digamos assim. Está dizendo aqui que só existe a aceleração se existe uma força resultante. Olha a importância desse R aqui de resultante. eu posso ter nessa caneta uma força apontando para a esquerda de vocês e uma força apontando para a direita de vocês. Tranquilo? Eu estou puxando a caneta com as duas mãos. Ela está se movendo? Não. Por quê? Porque a força que eu estou apontando para a esquerda é a mesma que eu estou apontando para a direita. O que está acontecendo aqui? Zero a zero. certo? Agora, se a minha mão direita estropiada aqui consegue fazer uma força maior, esse corpo vai se mover, é óbvio, para o lado dessa força maior. Isso é a força resultante. Se existir uma força resultante, se sobrar uma força para algum lado, eu vou ter esse corpo acelerado. Tranquilo? Isso é o principal da aula agora. Mas olha o que a gente está dizendo. Se a força resultante é zero, eu estou dizendo que a aceleração é zero. O que significa a aceleração zero? Significa que o corpo não muda a sua velocidade. Tranquilo? Quer dizer que ele está parado? A resposta é não necessariamente. a gente está dizendo que se o corpo tem velocidade de 1 metro por segundo, ele vai continuar a 1 metro por segundo, porque a aceleração é zero, não mudou a velocidade. Se o corpo tem 1 milhão de metros por segundo, vai permanecer a 1 milhão de metros por segundo. Se, por acaso, o corpo tiver velocidade zero, vai permanecer zero. Ou seja, se ele está parado, continua parado. Dá para entender que isso aqui na verdade é uma maneira diferente de explicar a primeira lei que a gente acabou de falar? É isso que é importante. A aceleração zero quer dizer que não tem mudança de velocidade. Pode até ser que o corpo esteja parado. Tranquilo? Isso aqui complementa a lei da inércia que é a primeira lei das leis de Newton ali. agora a gente vai para uma parte um pouco prática em relação ao exercício. A gente tem que analisar aqueles exercícios que tem dois bloquinhos, um puxando o outro, aquela história. Eu escolhi dois exemplos que são os que mais aparecem, talvez. Então, a gente vai ter aqui dois blocos, está vendo? Aqui o bloco B está sendo puxado por uma força F e eles estão unidos por um fio. a gente tem que sempre tentar desenhar todas as forças que existem em cada bloco separadamente. Então, a gente vai olhar para o bloco A apenas. O bloco A tem peso? Tem, todos têm. Peso apontando para baixo, lembra? Superfície horizontal aquela, então peso apontando para baixo. Está em contato com a superfície? Sim. Então, normal apontando para cima. Tem fio puxando? Tem. Então, está lá a força de tensão apontando para a direita. Se tivesse atrito, o atrito estaria para a esquerda, né? Por quê? Por causa daquela força F vermelha lá, esses dois aí estão andando para a direita. Então, o atrito estaria para a esquerda. A gente tirou o atrito fora aqui para analisar melhor. Beleza. A foi, B. Peso também, normal também, né? Peso para baixo, normal para cima. Tem força de tensão? Tem fio? Tem. Está lá, no fio, então, para a esquerda. E, bom, aquela F lá é o exercício botona. Então, a gente tem que obedecer, né? Certo? O que acontece aqui? O A está se movendo na vertical? Óbvio que não. Significa que tudo que aponta para baixo é igual a tudo que aponta para cima. Nesse caso, peso igual a normal. está se movimentando na horizontal? Sim. Esse conjunto aí está se movimentando para a direita. Então, se eu olhar só para o A, quem é a força que está ajudando o movimento? Portanto, quem é a força que está apontando para a direita também? Bom, só tem uma, né? Que é a força de tensão. Agora, vamos analisar o B. Na vertical, não se move. Peso igual a normal. Beleza. Na horizontal, quem é que está ajudando o movimento que é para a direita? Quem é que está apontando para a direita? A F. Tem alguém atrapalhando o movimento? Tem alguém apontando para a esquerda? Tem, que é a tração ou tensão. Então, a gente vai ter no sentido do movimento F menos tensão. O menos representa que ela está se opondo ao movimento. Isso é a nossa análise de força resultante. Esse corpo vai se mover porque existe uma F menos uma tensão. Tranquilo? No A só tinha tensão, então não tinha, né? Menos nada. Nada atrapalhava. Tranquilo? Semelhante, nós vamos olhar esse desenho que é aquele que tem uma roldaninha e tal. O A vai ser a mesma análise porque peso para baixo, normal para cima, está em contato com a superfície. Tem um fio? Tem um fio, então está lá a força de tensão. Agora, olha para o B. Tem peso para baixo, normal, porque todos têm. Todo corpo que tem massa tem peso. Mas, está em contato com alguma superfície? Não. Então, não tem força normal. Mas tem fio, né? Se tem fio, está lá o fio. uma força de tensão para cima. Analisando daquela mesma maneira, o A na vertical não tem movimento, peso igual a normal. Na horizontal, é claro que o B vai, né? Por causa do peso lá, o B vai para baixo e o A vai para a direita. Então, o A, o movimento é na horizontal para a direita. De novo, só tem a tensão. então, só a tensão ajuda, ninguém atrapalha. Beleza. E o B? O B, o movimento, vai ser na vertical para baixo. Quem é que ajuda o movimento? Quem é que está apontando no sentido do movimento? Peso. Quem é que está atrapalhando? Quem é que está apontando contra o movimento? Tensão. qual é a análise de força resultante no B? Peso menos tensão. E isso vai ser massa vezes aceleração aplicando a segunda lei de Newton. Tranquilo? Então, terceira lei de Newton é ação e reação. Isso aqui significa que toda força que tu fizer ação existe uma força de mesmo módulo, mesma direção, apenas com um sentido oposto que é a reação. Ou seja, as forças sempre atuam aos pares e aqui a gente tem um exemplo. Se existe uma força para a direita de ação, vai existir uma força F' para a esquerda de reação. Se tu empurra a parede, a parede empurra a tua mão. Se a terra te atrai, tu atrai a terra. Tranquilo? Então, isso é importante. a reação do peso não é a normal. A reação do peso é uma força que está lá no centro da terra que é a força com a qual tu atrai a terra. Porque tu atrai a terra também. Tranquilo? Isso é que nem na vida, né? Para toda a ação tem uma consequência. Então, tudo tem volta. Às vezes demora um pouquinho mais, é a única diferença. Aqui é no mesmo tempo, né? Na vida, às vezes demora um pouco, mas volta. Tudo tem volta. tá? Olha só. Coisas importantes da terceira lei. Atuam aos pares, tá? O que eu já falei lá, módulo e direção iguais, sentidos opostos, mas olha a importância desse segundo item aqui. Atuam em corpos diferentes. Vê. se eu empurrar a TV, quem é que sofreu a ação? A TV. Qual é a reação? A TV me empurra. Quem é que sofreu a reação? Eu. A TV sofreu a ação e eu sofri a reação. Por que que tu não pode estar te afogando no mar? Por que que tu não pode te salvar? Te pega pelo pescoço e te tira da água. Por que que não dá? Porque não dá, né? Sobre pelo menos e tal. Tranquilo? Ué, não dá por causa disso aqui, ó. Quem é que estaria sofrendo a ação? Teu corpo. E, portanto, quem é que estaria sofrendo a reação? Teu corpo também. Então, esse par que a gente usou como exemplo não configura para a ação e reação. Aí o Salva Vidas te joga a boia. Tu puxa a boia e a boia te puxa, né? Se Deus quiser. Certo? Isso configura o par a ação e reação. Tranquilo? Então, ó, lembra do caso de peso e normal. O peso tá aplicado no corpo. E a normal no corpo também. Só por causa disso a gente pode já enxergar que não configura o par a ação e reação. Por que que a gente se confunde? Porque se o corpo tá na superfície horizontal, o que que a gente falou há pouco? Peso pra baixo é igual a normal pra cima. Aí a gente olha assim, ué, mas eles têm módulos iguais, direção igual e sentidos opostos. Tem, mas não é o par a ação e reação. Por isso que a gente se confunde. Tranquilo? Barbada? Nossa cola, momento de escrever na mão, tá? Lembrar que é mais fácil manter do que colocar algo em movimento. O que que a gente tá dizendo? A gente tá dizendo que o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Certo? E a outra coisa é força resultante zero significa aceleração zero. Não significa necessariamente que o corpo tá parado. Se a aceleração é zero, quer dizer que não muda a velocidade. Se é dois, vai continuar dois. Se é quinze, vai continuar quinze. se é menos quarenta, vai continuar menos quarenta. Se é zero, casualmente é zero, vai continuar zero. Tranquilo? Então a gente vai acabando. Né? Então, pelo menos vou aproveitar a maçã. Até a próxima aula. Beijo pra vocês. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. Youtube, Twitter e Facebook. Aulalivre.net Seu portal de cursos grátis.